Máiafrica Madalena é mulher tão negra, mãe da linda mulata, Neuza Maria rica, mulata que eu amo tanto, linda mulatinha, filhante, linda mulatinha remunçada, meu, dá-lhe parabéns, Sra. Madalena, a sua filha é um regalo. Máiafrica Oh, vai África Oh, vai África Oh, vai África África, mãe da Angola Negro, balosa, Angola Molasa, coricanela Pura é o rapel Mãe Madalena, mulher que é o negra Mais a linda, molasa Deusa Maria Rita Molasa que eu amo cá Minha moradia, eu te amo cá Minha moradia, rebosado meu Dá de parabéns, hora Madalena A sua vida é um regalo Oh, vai África Oh, vai África Oh, vai África Oh, vai África África, mãe da Angola Negro, balor da Angola Molasa, coricanela Pura é o rapel Oi, Madalena Oi, Madalena É mulher tão negra Mãe da linda, molasa Deusa Maria Rita Molasa que eu amo cá Minha moradia, eu te amo cá Minha moradia, rebosado meu Dá de parabéns, hora Madalena A sua vida é um regalo Minha moradia, rebosado meu Obrigado.